A polícia civil de Itatiba abriu um inquérito hoje para investigar o roubo de 2 milhões de reais de um carro forte. Na ação dos bandidos ontem à noite, o motorista do veículo e dois policiais ficaram feridos. O assalto aconteceu por volta das 7 horas da noite, no quilômetro 105 da rodovia Dom Pedro I, em Itatiba. Os ladrões esperavam pelo carro forte a cerca de 2 mil metros do local onde aconteceu a abordagem. Eles seguiram o veículo e escolheram a hora certa para atacar. A ação dos criminosos foi cinematográfica. A quadrilha, fortemente armada, fechou o veículo de transporte de valores na rodovia. Houve troca de tiros. Os bandidos conseguiram parar o carro forte, entraram e instalaram dinamites no cofre onde estavam os malotes e conseguiram fugir com parte do dinheiro. Armados com fuzis, os assaltantes atiraram diversas vezes contra os vigilantes, que revidaram até acabar a munição. O carro só parou porque os pneus furaram. A quadrilha aproveitou este momento para render os quatro funcionários e efetuar o roubo. O helicóptero Águia, da polícia militar, deu cobertura na operação. Na troca de tiros, três policiais e um vigilante ficaram feridos. Eles foram encaminhados à Santa Casa da cidade. Um policial tomou um tiro no pé esquerdo e no pé direito. É tiro de fuzil, portanto, da fratura exposta. Um outro policial que tomou um tiro na perna esquerda e no braço direito. E um terceiro policial que tomou um tiro de raspão no calcanhar. Esse sim, já medicado e liberado.